Olá, meu nome é Aline Sansa, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Junjaí. E hoje já é a nossa sexta aula. Gente, a sexta aula? Já? E hoje nós vamos falar sobre o teatro com objetos. Bom, na última semana nós aprendemos sobre a personalidade da voz e como a gente ia ouvindo um timbre, o som de uma voz, nós já imaginamos como que é aquele personagem e qual é o papel dele dentro daquela história. Agora que nós já sabemos como dar voz a um personagem, como será que nós podemos escolher objetos para representar esses personagens e assim contar uma história? Bom, quando no teatro de objetos nós usamos, por exemplo, uma flor, uma flor, para representar uma mulher bonita, nós usamos a flor por conta da delicadeza dela, da fragilidade, ou seja, nós jamais podemos escolher um objeto, quando a gente está fazendo um teatro de objetos, um objeto aleatório para fazer um personagem. Não, ele tem que ter algum tipo de ligação, né, com associação, alguma coisa assim com esse personagem. Calma, calma, calma jovem. Vamos lá, eu vou tirar alguns exemplos. Acho que vai ficar mais fácil de você entender. É o seguinte, como que a gente faz a escolha? A primeira forma como a gente faz a escolha de um objeto para representar um personagem é a forma e a cor, por exemplo. Ou aqui, no caso, a gente tem a flor, né, e pelo formato e pela cor, ela de repente pode ser uma bailarina. Ou então, a gente pode escolher pelo movimento, ou seja, uma tesoura, por exemplo. Uma tesoura pode ser um jacaré. Ou então, ainda, a gente pode pensar na função, por exemplo, um martelo. Um martelo forte, pesado, ele pode representar um personagem forte, um general, ou então, alguém muito mal, que quer amacetar a sua cabeça. Ou então, a gente pode pensar ainda, ainda, na semântica. Ou seja, um pregador, por exemplo, pode ser um pregador. De repente, um pregador religioso. Amém, irmãos? Amém. Agora que você já sabe como representar um personagem, tanto pela voz, quanto por objetos, que tal você aí, na sua casa, pegar aquela sua história favorita? Chapeuzinho vermelho, Cinderela, O Lobo Mal, Os Três Porquinhos, enfim. Pegar uma dessas histórias e tentar representá-las por meio dos objetos que você tem aí. Chama o pai, a mãe, o irmão, quem estiver por aí, e mostra a história para eles. Quem sabe, usando os objetos, em algum momento você acaba até criando uma nova história. Ah, então você gosta de criar histórias. Gosta bastante de ler muitos e muitos livros. Tenha uma boa imaginação. Aham, então você vai adorar a nossa aula da próxima semana. Nós vamos falar sobre o dramaturgo. Dramaturgia. Escrever, criar histórias para o teatro. E aí, você, já pensou em ser um dramaturgo? Não se esqueça, que em Jundiaí, a prefeitura oferece oficinas de teatro para todas as idades. Acompanhe as novidades acessando o site oficial da Cultura Jundiaí, ou então, pelas nossas redes sociais. Por enquanto, nós vamos continuar aqui, em casa, hein? Mas, logo, logo, muito, muito, em breve, nós nos encontraremos nas salas de ensaio. Combinado? Então, até lá!